Olá, tudo bom? Atendendo a pedido, eu vou falar hoje sobre a taumatina. Cada vez mais vocês me pedem para falar sobre esse adoçante tão poderoso, tão saboroso, que ajuda no controle do seu cardo-sangue, ajuda no peso... Muitas pessoas têm me pedido para falar, inclusive, hoje em dia se fala que a taumatina é até melhor do que a própria estévia. Será que isso é verdade? Vamos falar sobre isso. Fica até o final. Você não vai querer perder. Antes de começar o vídeo, eu quero te perguntar, você costuma utilizar adoçante aí no dia a dia? Se você usa qual você usa ou não, você não usa nada, tem gente que não usa nada para adoçar, já se adaptou com o paladar dos alimentos, ou você ainda usa açúcar, açúcar masclava, demerara, açúcar branco, mel, o que que você usa? Vou adorar saber o que você usa para adoçar no dia a dia, ou se você não usa nada, isso é importante até para eu trazer mais receitas e dicas para você. Então, escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Se você gosta desses vídeos, eu explico coisas que vocês me pedem, falo sobre adoçantes e coisas para o dia a dia, assim, que ajudam a gente, dá a sua curtida, porque isso é muito importante para mim. Então faz esse favor e também faz a sua parte para me ajudar. Vamos falar sobre a taumatina, então, que é um adoçante natural, gente, um adoçante de origem vegetal, que tem o poder de adoçar de 2 a 3 mil vezes mais do que o açúcar. Então, com pouquíssima quantidade aí, você já vai ter uma grande... Ele tem um grande dulçor, um grande poder edulcorante de adoçar, em comparação ao próprio açúcar. Então, você só precisa usar bem pouquinho mesmo. E ele também é um adoçante natural, né? Comparado com a estévia, que também é um adoçante natural, que vem de uma planta. Ele vem de uma planta que vem da África, a taumatina, e a estévia também. E muitas pessoas têm comparado os dois justamente por serem adoçantes naturais. Terem um grande poder edulcorante de adoçar, mas a diferença é que a estévia tem um sabor residual um pouco amargo, não sei se você já usou a estévia, tem gente que fala, não consigo usar a estévia pura, preciso usar a estévia com sucralose, por exemplo, para cortar um pouco aquele amargor, porque existem muitos blends de adoçante também, né? E a taumatina não tem esse problema, a taumatina já é bem docinha, sem se amarga, então, muitas vezes é uma opção que está sendo mais utilizada pelas pessoas. Um detalhe bem interessante da taumatina é que, como ela não é absorvida pelo organismo, ela não altera os níveis de açúcar do sangue, ela tem zero calorias, então ela de fato não impacta no peso, não impacta no controle do açúcar do sangue, e pode ser utilizada por quem vive com diabetes ou pré-diabetes, ou quem controla açúcar do sangue para ter uma vida mais saudável. É interessante falar também que os estudos verificaram que ela não impacta nos níveis de insulina, diferentemente da sacarina, do ciclamato, que alguns estudos verificaram que ao consumir mesmo o adoçante, para ele ter um perfil específico, ele pode ajudar, pode fazer com que você tenha secreção de insulina no seu organismo. A taumatina, os estudos verificaram que até agora isso não foi verificado, o que acaba sendo um ponto positivo para ela também. Outro detalhe bem legal é que a taumatina não causa subprodutos tóxicos, metabólitos, né, tóxicos para o nosso organismo. Muitas pessoas se preocupam com resíduos de alguns adoçantes do nosso organismo, principalmente do aspartame, que é muito falado ainda sobre isso. Claro que, normalmente, a grande quantidade de aspartame por quilo de peso está relacionada a problemas com relação a metabólitos dele, e com pessoas que têm condições específicas, né, como a fenilcetonúria. Claro, claro, nesse caso sim. Mas, no caso da taumatina, como ela é um adoçante natural, não foram verificados resíduos tóxicos, subprodutos, metabólitos tóxicos dela, então ela acaba sendo uma ótima opção também. Outro ponto interessante é que a taumatina é tida como segura pelos órgãos internacionais como o FDA, que regula a comida e remédios nos Estados Unidos, e o órgão de segurança alimentar da Europa também. Eles enquadraram a taumatina na categoria de seguro para o consumo, então isso dá mais segurança para a gente também na hora de consumir. A taumatina tem um outro detalhe bem interessante, é que ela pode ajudar por ser um realçador de sabor. Então, ela ajuda a melhorar a palatabilidade, extrair mais o sabor, além de adoçar, é como se ela, sabe, despertasse mais as papilas gustativas e melhorasse o sabor como um todo do alimento. Então, por isso que muitas pessoas gostam, porque ela puxa mais o sabor do próprio alimento doce que você está utilizando. A taumatina também tem um benefício quando a gente compara ela com xilitol, então também com sorvitol, maltitol, outros adoçantes que são vindos dos açúcares de álcool, que não são açúcares na verdade, eu tenho um vídeo falando sobre eles, é a questão da tolerância gastrointestinal, como ela não fermenta, ela não pode, ela não causa aqueles episódios que pessoas que consomem esse adoçante em grande quantidade sentem, como distensão, diarreia, né, aquele revertério no intestino. Então como ela não é fermentável, ela acaba tendo uma melhor tolerabilidade intestinal, então por isso ela vai mais indicada para certas pessoas. Quais são os cuidados então na hora de utilizar a taumatina no dia a dia? Principalmente a quantidade que você vai usar, não por uma questão de segurança, mas por uma questão de palatabilidade, porque se você acaba colocando muita taumatina, como ela é muito doce, ela pode dar um sabor muito doce, até mesmo licoroso em algumas preparações, tem gente que joga fora preparado que não consegue comer de tão doce que fica. A taumatina tem um detalhe interessante que ela tem uma estabilidade no pH, tem uma estabilidade química dela mesmo, então ela pode ser utilizada em preparações quentes ou frias, até mesmo ácidas como sucos, então você pode utilizar ela para cozinhar, para botar no café, para botar em suco, ela é bem versátil. E muitas vezes você pode encontrar ela naqueles blends que eu te falei, naquelas misturas de adoçantes. Então às vezes você tem uma adoçante que é estévia com taumatina, você tem elitritol com taumatina, então observa sempre o rótulo para verificar se for o caso, se você estiver preocupado com isso. Se você está comprando taumatina pura mesmo, ou até mesmo se você procura o blend, porque às vezes, como a taumatina é muito doce, tem pessoas que relatam que gostam da mistura de taumatina com estévia, pode ser uma opção. Claro que tem o lado do preço também, né, porque como a taumatina tem uma extração um pouco mais diferenciada, muitas vezes ela é mais cara do que uma estévia, do que um xilitol, do que um eritritol, e muitos lugares me falaram, muitas pessoas que moram em lugares diferentes me falaram que nunca nem ouviram falar dela, que não está tão disponível no supermercado. Então me conta se você já encontrou a taumatina na sua cidade e quanto estava aí na sua cidade. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais de tipos diferentes de açúcares e adoçantes, onde eu analiso estévia, eritritol, xilitol, açúcar mascava, açúcar demerara, mel, um monte de coisa. Dá uma olhada lá e me conta se falta algum adoçante que você use no dia a dia que você gostaria que eu falasse sobre ele. Se sim, escreve para mim aqui embaixo nos comentários que eu venho e faço o vídeo para você. Me conta então qual adoçante você usa, se você usa ou não usa. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida, porque isso é muito importante para mim, e de compartilhar esse vídeo com quem sabe que vai gostar, quem precisa dessa informação. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.